Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Dark Eden M que a princípio lança lá dia 4, mas para a gente pode ser hoje, pode ser na madrugada pode realmente começar só dia 4, tudo especulação mas eu tenho coisas interessantes para conversar com vocês, eu e você no caso sobre Dark Eden M, vem comigo conferir olha só pessoal, primeira coisa de todas, eu estou no site oficial, tá? uma coisa chamou minha atenção e eu fiquei muito preocupado com esse jogo qual foi, Sales? ganhar 70 mil medalhas obtidas através de PK com raça hostil o que significa isso? bom, várias pessoas poderiam criar, supostamente, um Slayer criar um Vampiro, fazer o PVP entre si ninguém sabe se isso seria fácil ou não mas não deixaria de ser uma possibilidade de você ficar farmando para você 70 mil medalhas e 70 mil medalhas representariam conforme esse gráfico que a gente não sabe se é o valor real 63 criptomoedas semanais tá legal? isso não é legal, tá? realmente isso aqui seria muito ruim para o valor econômico do ecossistema da criptomoeda do jogo que é a Débico legal então o que eles fizeram? as pressas postaram hoje no Facebook isso aqui foi hoje já trouxe o vídeo de manhã, né? sobre não poder usar emulador pelo menos eles estão dificultando o acesso para usar emulador aonde eu chego à seguinte conclusão que sim eu acho que essa parte aqui do jogo tem que ver como eles vão definir porque senão pode ser comprometedor para a criptomoeda também vi algumas pessoas comentando ah, que droga o jogo vai para o barro porque não pode emulador olha, amigão eu prefiro que não possa emulador e olha que eu estou me prejudicando com isso porque eu faço live sacou? como é que eu vou ficar pelo celular? eu nem enxergo direito pelo celular então para mim é melhor que seja no computador, né? emulador ou launch vai ter um launch a gente só não sabe se vai estar disponível logo no primeiro momento mas o emulador tem pessoas que logo 20 contas 30 contas 50 contas tu acha isso legal? olha cara se é para eu perder a possibilidade de jogar no emulador mas a economia do jogo melhorar por conta de não ter esse bondo de multi-account eu concordo você concorda com que não tenha emulador no primeiro momento? que não seja disponível ou que debam qualquer coisa do gênero? comenta aí se você concorda ou discorda do fato do emulador tá legal? outra coisa que me preocupa demais cara é porque o lançamento é dia 4 sacou? e aí tu vai no discord tu vai no facebook não tem nenhuma informativa irmão continuo falando parece que um vampiro foi o drácula de preferência e chupou o sangue da equipe inteira meu irmão tá todo mundo assim ó posta aí eu não consigo posta aí cara não dá mano parece que eles estão sucumbidos pelo amor de Deus contrata alguém aí pra a galera tá agoniada querendo uma informação né qualquer coisa que seja informação mais posta mas é um jogo que ele tem seus pontos de interrogações eu acho a equipe né péssima em relação a a ser presente junto com a comunidade o jogo em si ele é retrô mas tá muito hypado pela comunidade também a gente não sabe como é que vai funcionar esse lance né dos pecais e das raças aliás até comenta aí né tô vendo que a maioria vai jogar de vampiro né caramba é isso mesmo você vai jogar de vampiro a maioria criptomoeda vamos lá quem participou do airdrop eu fiz o vídeo do airdrop né então se você foi lá e participou através do site oficial você tem a chance de ganhar uma criptomoeda legal nem todos ainda ganharam a criptomoeda esse é um tipo de informação que já poderia estar lá no facebook no discord não eu né passando pra vocês aqui às vezes muito achismo que nem um horário ah o Salles falou que pode lançar hoje sim cara matematicamente falando sim porque vamos lá fuso horário 12 horas de diferença concorda comigo dia 4 lá hoje à noite é possível mas é achismo né pode ser 10 da noite meia noite 1 da manhã 3 da manhã meio dia de amanhã pode ser que lance meia noite lá então a gente não tem essa informação tem que ficar ligado eu vou deixar aqui abaixo o grupo do telegram do dark edm pra se você ainda tiver precisão de uma guilda seja dos slayers ou dos vampiros passa lá que o pessoal tá batendo bastante papo tá desenrolando bastante quanto a isso quanto a jogabilidade né eles estão pra melhorar o motor do jogo a parte engine do jogo né pra ser um pouco mais acelerado menos travado com gráfico menos polido um launcher acho que vai ser o ponto chave da situação a criptomoeda o dex da criptomoeda já tá liberado na plataforma o emx isso é muito legal legal e se fosse perguntar pra mim assim cara tu deseja que seja fácil farmar a criptomoeda não irmão me perdoa aí tá a facilidade do jogador é a mesma do bot então eu desejo que não seja impossível mas que seja difícil né que aí o bot não vai conseguir farmar a criptomoeda a balde igual em outros jogos o que você acha disso você acha que tem que jogar e farmar várias criptomoedas sendo free to play ou tem que ser difícil tem que ser ralado tem que atingir determinado level tem que completar uma quest muito difícil em grupo algo assim manual e tal que seja eu prefiro que seja assim me perdoa comunidade aprendi muito em relação a MMORPG tá a facilidade do jogador é duas três vezes mais fácil ainda pro bot entendeu então o fato de não ter emulador no começo ou dar ban ou ser proibido eu acho legal o fato de ser difícil um level bem alto uns critérios bem altos pra poder começar a farmar a medalha cara aí vai ficar legal comenta aqui agora pra mim aqui abaixo a gente tem esse tempo antes do lançamento o que que você espera do jogo o que que você acha que poderia vir entendeu ou o que que você realmente tá decepcionado ou contente valeu agora antes de mais nada bou aquele pancarão do like nosso combinado parceria total aqui dois videozão aqui que o youtube vai deixar pra você passa lá pay pay like e comentário tá bom até o próximo fui tchau 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 A CIDADE NO BRASIL